Música Olá meus amigos, no ar a partir de agora mais uma edição do Plantão Policial aqui pelo ACP Online Como é que foi o seu final de semana? Eu espero que tenha dado tudo certo, que tenha sido de muitas alegrias Muita coisa boa pra você, porque mais uma semana começou e mais uma edição do programa está no ar Eu começo falando de alguns casos de perturbação que foram registrados durante este final de semana Mas William, perturbação, como é que funciona? Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso e eu vou explicar Muitas pessoas sempre pensaram que os casos de perturbação só poderiam ser registrados após as 22 horas É meio que um consenso entre as pessoas, mas na lei não tem nada previsto Aí a pessoa faz barulho às 8 horas da manhã e acha que não vai cair nas garras da patrulha Mas isso está muito enganada, porque na grande realidade a lei de contravenções penais e tal Ela vale pra todo e qualquer horário Aí o pessoal faz festa e acaba tendo som recolhido Nesse final de semana foram dois aparelhos de som recolhidos, caixas de som recolhidas, cornetas Em duas ocorrências distintas em Jaraguá do Sul, onde o povo estava incomodando A polícia foi lá e recolheu. Em um dos casos, inclusive, na Vila Leis, o cara estava na festa Não gostou muito da atuação da polícia e foi partir pra cima dos soldados Que tiveram que utilizar ceda-força para conter o elemento, ok? Além disso, também durante o final de semana, algumas outras ocorrências de destaque Entre elas, uma colisão entre um carro e um muro No bairro João Pessoa em Jaraguá, nada de mais grave Como você observa aí nas imagens, inclusive eu conheço a condutora, está tudo certo com ela E parece ali que ela até se perdeu um pouquinho na marcha do carro Acho que o carro era novo, não estava bem acostumada com as marchas automáticas Acabou se perdendo ali rapidamente Também tivemos aí, durante este final de semana, registrado pelo menos 4 ou 5 casos envolvendo entorpecentes Em um deles, a polícia até fechou a prefeito Valdemar Gruba No entroncamento com a Bernardo Dorpo, nas proximidades da Dupeneus Onde um pessoal estava fugindo com o HB20 Prata e um outro carro E estariam com drogas Durante este percurso, foram dispensando as drogas pela janela do carro Mas a polícia abordou, inclusive tentaram correr pro mato A polícia abordou esse pessoal e acabou levando pra delegacia de polícia Tivemos aí também o dono de dois cães de uma empresa de Guaramirim Que acabou acendendo o termo circunstanciado, deixou a caixão jogada solta Eles estavam ameaçando os transeuntes, um tanto quanto complicada esta situação E também tivemos aí como registro de ocorrência do final de semana Como registro aí também de hoje, uma apreensão, na manhã de hoje De alguns pássaros silvestres que estavam engaiolados em um terreno da Vila Lens Me parece que o proprietário foi fechado na polícia, o proprietário das aves Porque eram aves que não poderiam estar ali, que teriam que ter uma liberação e um cadastro do Ibama E por isso ele acabou sendo detido pela própria polícia militar Assinou aí um termo circunstanciado, foi levado pra delegacia, enfim Não pode A gente sabe que tem alguns animais silvestres que não podem ser mantidos em cativeiro E eu creio que este aí foi um dos casos em que esta situação acabou se tornando recorrente Em Jaraguá temos muito disso, enfim Em Schroeder a polícia militar ambiental também veio Mas foi pra recolher duas corujinhas que tinham sido capturadas Você observa nas imagens, foram levadas embora Como o giro do estado, como a notícia principal Um acidente na manhã de hoje, na 282, não me falha a memória Na região de Mafra, dois caminhões colidiram frontalmente, um deles frigorífico Um homem parece que morreu e outros ficaram gravemente feridos Imagens fortes que a gente recebeu através do WhatsApp desta grave colisão E uma última orientação pra você motorista Já tivemos motoristas, inclusive de Jaraguá, que se ferraram por causa disso Foram pra Joinville e próximo das chutes tem um buraco mais gigante Dá pra pescar, jogar o bolinho dentro e vai pescar piranha pro mar De tão fundo que é o buraco Se chega lá nas camadas mais profundas da terra, daí puxar o capeta pra cima De tão fundo que é o negócio Aí o que acontece? Cinco carros furaram o pneu Cinco carros com o pneu furado? Brincadeira não é? E trocar pneu é uma coisa chata Eita, coisa chata O Sal sabe trocar pneu? Eu uma vez furei o pneu do carro do Correio do Povo Dois pneus numa perseguição policial Os bandidos jogando miguelito Aqueles pregos Fiquem no meio, trocam aquele tiro E os bandidos ali, pai, o pneu furado Olha, eu vou te dizer uma coisa Furei o pneu com o prego e cortei prego Porque tava feio o negócio No meio do tiroteio É, puxa Mas tudo bem Gente, esse programa de hoje Com mais notícias do setor de segurança pública Antes de encerrar Antes de falar dos patrocinadores Eu tenho um abraço pra mandar Pra minha amiga Tamiris E também pro João Que é o namorado, quase noivo dela Pra dona Ináurea Mês Que também é uma querida E pra Priscila Que apresentou esse pessoal Então, final de semana Esse pessoal acabou sendo Sendo conhecido pela minha pessoa Gente boa São uns queridos Uns moranguinhos do Nordeste Não é mesmo? Gente boa demais Então Priscila Tamiris João Ináurea Muito obrigado pela audiência De sempre, tá bom? Gabriel Gava de fundo Para falar dos meus patrocinadores Tem quem gosta Gabriel Gava Vamos falar de Cedro Móveis Quem compra no Cedro Móveis É inteligente É legal Concorre a uma viagem pra Cancun Já pensou em ganhar uma viagem pra Cancun? Irrugujutos para Cancun Por que não? Vamos pra Cancun Né, Saulo? Então compra na Cedro Móveis Que você concorre Pra uma viagem Pra ir pra Cancun Compre lá E se informe Como funciona Ah, eu quero botar piso Eu quero botar aquele porcelanato bonito Só não pode errar a fuga Mas tem que pôr o porcelanato Passa na Macol A Macol é a loja dos pisos De Jaraguá do Sul e região Passa lá e confira O que eu estou falando Em Jaraguá do Sul E em Guaramirim Tem Macol Amanhã tem mais programa Eu te espero por aqui Tchau Tchau Junta aqui o seu corpo no meu Fale meu Tchau